Eu sou apenas um alguém Que está sozinho, sem ninguém Mas que pode mudar a sua vida Você me diz que nunca mais Vai procurar outra paixão Que já cansou de ser desiludida Eu te levo a qualquer hora, pra qualquer lugar Caminhar na praia, tomar banho de mar No meio da noite, olhando as estrelas Sou capaz de qualquer coisa, pra te conquistar Todo amor do mundo eu quero te dar Não é passageiro, veio pra ficar Eu vou colocar flores na sua janela Te acordar com serenade E tardes, noites e luar Eu quero provar Que esse amor é verdadeiro E me entrego por inteiro Se você me aceita Eu sou apenas um alguém Que está sozinho, sem ninguém Mas que pode mudar a sua vida Você me diz que nunca mais Vai procurar outra paixão Que já cansou de ser desiludida Eu te levo a qualquer hora, pra qualquer lugar Caminhar na praia, tomar banho de mar No meio da noite, olhando as estrelas Sou capaz de qualquer coisa, pra te conquistar Todo amor do mundo eu quero te dar Não é passageiro, venho pra ficar Eu vou colocar flores na sua janela Te acordar com serenade E tardes, noites e luar Eu quero provar Que esse amor é verdadeiro E me entrego por inteiro Se você me aceita Eu vou colocar flores na sua janela Te acordar com serenade E tardes, noites e luar Eu quero provar Que esse amor é verdadeiro E me entrego por inteiro Se você me aceita Se você me aceita Se você me aceita Eu quero provar Preciso te encontrar A qualquer dia, a qualquer hora Pra saber da sua vida E contar minha história Eu pensei que você fosse Toda a minha paixão Acho que a minha vida Tomou essa decisão É melhor ficar sozinho Vai ser bem melhor assim Porque todo sofrimento Tem começo, tem um fim Às vezes a saudade Às vezes a saudade me devora Às vezes penso em ir embora Pra tentar te esquecer Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei que é demais Eu sei que é demais Ficar contigo Eu não mereço esse castigo Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei que você fosse É melhor ficar sofrimento Só por causa de você. Às vezes a saudade me demora, Às vezes pisa em ir embora, Pra tentar te esquecer. Eu sei que é demais ficar contigo, Eu não mereço esse castigo, É só por causa de você. Não vou fazer conta da nossa paixão, Vou levar em conta a sua traição, Um papel mesmo toda vez que trai, Nesse seu joguinho já não caio mais, E esse seu pranto é só ilusão, Tô de malas prontas, vou pegar o avião, Palavras bonitas não vão convencer, Minha mente não acredita em você. Sai da minha frente, pare com esse drama, Não adianta chorar depois que o leite derrama, Você nunca me amou, só me usou em sua cama, Fui mais um em sua vida, pra aumentar sua fama. Desengana, Desengana, hoje eu marquei, com os amigos pra beber cana, E bebendo acabei, com outra mulher em minha cama, Desengana, hoje eu marquei, com os amigos pra beber cana, E bebendo acabei, com outra mulher em minha cama, Desengana, Vou fazer conta da nossa paixão, Vou levar em conta sua traição, O papel mesmo toda vez que trai, Nesse seu joguinho já não caio mais, E esse seu pranto é só ilusão Tô de malas prontas, vou pegar o avião Palavras bonitas não vão convencer Minha mente não acredita em você Sai da minha frente e pare com esse drama Não adianta chorar depois que o leite derrama Você nunca me amou, só me usou em sua cama Fui mais ruim em sua vida pra aumentar sua fama Desencana Hoje eu marquei com os amigos pra beber cana E bebendo acabei com outra mulher em minha cama Desencana Hoje eu marquei com os amigos pra beber cana E bebendo acabei com outra mulher em minha cama Desencana 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 Agora no que está fazendo Em frio das palavras que está dizendo Você está falando que não volta mais Não volta mais Saiba que estou me cansando Desce, vai e volta Tudo que abre e fecha Um dia eu fecho a porta É que nessa casa Você não entra mais O povo anda comentando Por aí na rua Que eu estou sofrendo E a culpa é sua Esse sofrimento um dia vai passar Vai passar Sei de ficar sofrendo De chorar à toa Vou abrir a porta pra outra pessoa E o meu coração de novo vai amar Alguém Que ame de verdade E não de brincadeira Que fique comigo Uma vida inteira Alguém que não machuque O meu coração Você Riu da minha cara E dos meus sentimentos Já não tem mais espaço Já não tem mais espaço Nesse apartamento Se for embora hoje Não volte mais não Pare e pense um pouco agora No que está fazendo Enflita as palavras que está dizendo Você está falando que não volta mais Vai e volta mais Saiba que estou me cansando Desse vai e volta Tudo que abre e fecha Um dia eu fecho a porta É que nessa casa Você não entra mais O povo anda comentando Por aí na rua Que eu estou sofrendo E a culpa é sua Esse sofrimento Um dia vai passar Vai passar Sei de ficar sofrendo De chorar à toa Vou abrir a porta pra outra pessoa E o meu coração De novo vai amar Alguém Que ame de verdade E não de brincadeira Que fique comigo Uma vida inteira Alguém que não machuque O meu coração Você Riu da minha cara E dos meus sentimentos Já não tem mais espaço Nesse apartamento Se for embora hoje Não volte mais não Alguém Alguém Que ame de verdade E não de brincadeira Que fique comigo Uma vida inteira Alguém que não machuque O meu coração Você Riu da minha cara E dos meus sentimentos Já não tem mais espaço Nesse apartamento Se for embora hoje Não volte mais não Não volte mais não Perdão, mas eu vou embora Não dá, mas já acabou Eu sei que chegou a hora Esse é o fim do nosso amor Há muito tempo Eu tento te falar Que não penso mais em nós Eu tenho medo De te fazer chorar E esse medo Cala a minha voz Fazer amor já não me dá prazer Pois já não existe sentimentos Eu não sentia nada Eu não sentia nada Só fazia por fazer Na verdade com outra Tá meus pensamentos Então pra que viver de mentiras Se é tudo ilusão Não encontrei outra saída Não encontrei outra saída Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Fazer amor já não me dá prazer Fazer amor já não me dá prazer Por que viver de mentiras Se é tudo ilusão Se é tudo ilusão Se é tudo ilusão Eu vou embora Simplesmente acabou Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora A mala já está lá fora O nosso amor já acabou Desculpa 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 Pediu o seu amor e só agora percebi Eu era o cara mais feliz do mundo e não sabia Meu coração reclama sem você aqui Se eu pudesse voltar no tempo eu voltaria Não sei mais se te mereço, mas não quero te perder O inconsequente reconheço que eu não sou o mesmo sem você Seu sorriso me faz falta, eu preciso te abraçar Eu prometo cuidar de você, se você disser que vai voltar Serei seu namorado, seu amigo, convidente Nossa relação agora vai ser diferente Já estou vendo nos teus olhos que você não me esqueceu Acredite que mudei, só me deixe te provar Eu te amo de verdade, você tem que acreditar Deixa eu ser feliz que o seu amor sou eu Não sei mais se te mereço, mas não quero te perder O inconsequente reconheço que eu não sou o mesmo sem você Seu sorriso me faz falta, eu preciso te abraçar Eu prometo cuidar de você, se você disser que vai voltar Serei seu namorado, seu amigo, convidente Serei seu namorado, seu amigo, convidente Nossa relação agora vai ser diferente Já estou vendo nos teus olhos que você não me esqueceu Acredite que mudei, só me deixe te provar Eu te amo de verdade, você tem que acreditar Deixa eu ser feliz que o seu amor sou eu Serei seu namorado, seu amigo, convidente Nossa relação agora vai ser diferente Nossa relação agora vai ser diferente Já estou vendo nos teus olhos que você não me esqueceu Acredite que mudei, só me deixe te provar Eu te amo de verdade, você tem que acreditar Deixa eu ser feliz que o seu amor sou eu Sei que o seu amor sou eu Estou sozinho Livre outra vez, o amor se desfez Não, não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Não fui nada mais E um degrau na escada Pensamentos absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe Quem sabe eu acha o fim pra me fazer feliz E queira tudo aquilo que você não quis Que sai para dar valor ao meu amor E que me queira ver Não tem mais volta Foi ponto final Foi ponto final Que quebrou o cristal E não tem mais E não tem mais conceito Pensamentos Absurdos 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 Caí o meu mundo Ainda estou sentindo Ainda estou sentindo a falta de você Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu acho o fim pra me fazer feliz E queira tudo aquilo que você não quis E saiba dar valor ao meu amor E que me queira Pensamentos loucos Que empolvoam Que empolvoam Nessa minha solidão Os sonhos dizem que não Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu acho o fim pra me fazer feliz E queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Ver Eu tô perdido nesse olhar que cega Nessa paixão eu já perdi as velhas E vai doer sei que vai me machucar Vai doer menos se eu aceitar Procurei ouro onde só tinha pedra Alguém que parecia o que não era Paguei pra ver Paguei pra ver e vindo tudo um pouco mais E foi pra guerra um coração em paz Briguei com o povo e chamei o perigo Com vacilada que eu não quis entrar Com vacilada que eu não quis entrar Se é pra chorar eu choro Vai choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver meu desespero Sabe a que esse bolso nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua descansou de aço Ninguém sonha a metade do que faço É questão de tempo sei que vai passar Se é pra chorar eu choro Procurei ouro onde só tinha pedra Alguém que parecia o que não era Paguei pra ver e vindo tudo um pouco mais E foi pra guerra um coração em paz Briguei com o povo e chamei o perigo Com vacilada que eu não quis entrar Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver meu desespero Sabe a que esse bolso nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua descansou de aço Ninguém sonha a metade do que faço É questão de tempo sei que vai passar Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver meu desespero Sabe a que esse bolso nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua descansou de aço Ninguém sonha a metade do que faço É questão de tempo sei que vai passar Se é pra chorar eu choro Se é pra chorar eu choro Se é pra chorar eu choro Se você tá do lado eu me sinto também Você sempre me ganha na manha Que mistério cê tem Arrumei a mala mais uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei meu estado Já tô namorando Antes de você me aceitar Se eu te assumir pro Brasil Iê, 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 iê Você fez em menos de um mês Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado Se você tá do lado eu me sinto também Você sempre me ganha na manha Que mistério cê tem Arrumei a mala mais uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei meu estado Já tô namorando Antes de você me aceitar Se eu te assumir pro Brasil Iê, 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 iê Porque eu te amo eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Eu te amo eu não sei mais Eu te amo eu não sei mais Liguei a estas horas Pois precisava te ouvir São duas da manhã Ainda não consegui dormir O que mais me apagora É não te ter comigo aqui Se tudo que eu sinto Se tudo que eu sinto Você diz também sentir Me prometa Me prometa Que vai estar aqui comigo A noite que vem Certeza Pois não quero mais Pois não quero mais ficar contigo Nesse vai e vem Então vem Então vem Só não posso imaginar Ouvir você dizer Que ainda me ama Ouvi você dizer que ainda me ama E passo a noite rolando na cama Lembrando de tudo que já vivemos Sei não sou só promessas Sei não sou só promessas Minhas palavras jogadas ao vento Sei que você também é sentimento Não posso acabar nesse tormento Mais uma noite sem você Eu não aguento Outra noite sem você Outra noite sem você Eu não aguento Outra noite sem você Eu não aguento E através da noite sem você Eu? Eu não aguento Eu não aguento Eu? 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 O que mais me apavora, é não te ter comigo aqui Se tudo que eu sinto, você diz também sentir Me prometa, que vai estar aqui comigo a noite que vem Certeza, pois não quero mais ficar contigo nesse vai e vem Então vem, então vem Só não posso imaginar, ouvir você dizer que ainda me ama Se passa a noite enrolando na cama, lembrando de tudo que já vivemos Sei não, são só promessas, meias palavras olhando ao vento Sei que você também é sentimento, não posso acabar nesse tormento Só não posso imaginar, ouvir você dizer que ainda me ama Se passa a noite enrolando na cama, lembrando de tudo que já vivemos Sei não, são só promessas, meias palavras olhando ao vento Sei que você também é sentimento, não posso acabar nesse tormento Mais uma noite sem você, eu não aguento Outra noite sem você, eu não aguento Mais uma noite sem você, eu não aguento Outra 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 noite sem você, eu não aguento